Salve galera, mais um vídeo de 7 Deadly Sims aqui no canal, já adianto que eu não pretendia estar trazendo esse vídeo aqui, o próximo vídeo que eu queria estar trazendo para o canal era realmente os summons no The One, então eu vou ficar acordado aí até o final da atualização do The One e logo depois já vou gravar as summonadas, espero que dê tudo certo, que a sorte esteja em dia, mas resolvi estar trazendo aqui nesse vídeo onde eu vou estar comentando tudo sobre os equipamentos do The One e os melhores times, porque galera, é mais para ajudar vocês mesmo, porque nossa, olhando nos grupos aí do WhatsApp que eu estou do jogo, é dando passada rápida, nos grupos que eu estou nas outras redes sociais também, meu, o pessoal está falando tipo, estou upando esses equipamentos para o The One, tá bom, coloquei esse substrato no The One, tá bom, estou com esse time aqui no The One, tá bom, e tipo, a maioria que eu vi é times e equipamentos que não são os melhores, então vou estar trazendo esse vídeo aqui para mostrar os equipamentos que eu preparei aqui para o The One e quais são os melhores equipamentos, mostrar no detalhe o porquê desses equipamentos também e o porquê dos times que eu considero o melhor também, beleza galera? então espero que vocês curtam esse vídeo, que esse vídeo seja útil para vocês, naquele padrão, caso vocês curtam, não esqueça de deixar aquele like, se inscrever no canal que ajuda demais e simbora, bora aqui focar no vídeo é, vamos fingir aqui, tá, todo mundo finge que esse lindo Scanner verde aqui é o Scanner The One, então eu vou estar mostrando o equipamento aqui que eu montei para o Scanner The One para vocês, beleza? então o equipamento aqui galera, que a gente vai estar usando, eu quero testar ele com duas versões, para mim só tem dois sets de equipamentos que são bons nele, né? então o primeiro é o combo de ataque com dano crítico, então você vai usar quatro peças aqui de equipamento de ataque para estar ganhando o bônus aqui de conjunto que dá mais 20% de ataque, então estou aqui quatro peças de ataque e duas peças aqui do conjunto onde aumenta o dano crítico em mais 20%, tá galera? então aqui eu já coloquei os equipamentos do Scanner em um R, tudo mais, Substatus galera, é ataque, Substatus foquem em Substatus de ataque, então aqui está 15% de ataque em cada acessório meu aqui relacionado ao ataque do Scanner, e aí eu venho com DEF e HP no The One, beleza? então esse é o primeiro set de equipamento, que eu considero muito bom, o melhor, para mim é o melhor, e aí eu vou, depois que eu explicar o segundo set também, eu vou estar passando aqui, vou dar um altitab para o site do Grand Cross Database, e eu vou explicar para vocês o porquê que a gente usa aqui esses acessórios de dano crítico e não chance de crítico e tudo mais, que eu vejo muita gente, ah, por que não defesa, você está usando dano crítico, o Scanner The One nem critica muito, mas vou mostrar para vocês que tem aqui o motivo galera, mas a variação de set que você pode usar é manter os dois equipamentos aqui de dano crítico e trocar as quatro peças por peças de HP, então você colocaria aqui peças de HP com os mesmos subatributos, e aí você fecharia o bônus de conjunto onde aumenta o seu PV, a vida do seu personagem em 20%, isso deixa o seu Scanner com muito menos ataque, mas muito mais vida, muito mais resistente, e mesmo ele perdendo esse 20% de ataque, por seu Scanner The One ter a passiva dele e tudo mais, ele ainda, mesmo assim, ele ainda dá muito dano, e aí ele vai ter muito mais vida para aguentar, é uma questão de estratégia aí, de balanceamento, eu acho os dois conjuntos muito bons de verdade, mas se eu for quem deixar o R aqui, o conjunto de ataque, que acaba sendo até melhor para mim no visão PVE também, além de ser para mim o melhor do PVP também, mas o de HP também é ótimo com ele, mas para mim encerra aí a discussão, na minha opinião encerra aí, não tem outros sets de equipamentos viáveis para o The One, na minha opinião, aí vocês podem também deixar no chat o que vocês pensaram, se vocês viram alguém que fez, você fez lá no JP e funcionou algo diferente, vocês podem falar, agora eu vou estar explicando para vocês, o fato de ser conjunto de ataque e de defesa, acho que é bem claro, não tem como fugir muito disso, todos os personagens usam ataque ou defesa, e aí as duas peças, tem gente que usa defesa e tudo mais, eu vou estar explicando para vocês o porquê do dano crítico, tá galera, então vou dar um alt tab aqui agora, onde a gente vai vir aqui para o Grand Cross Database, o site que eu sempre uso para analisar os personagens, então quando a gente vem aqui, eles detalham para a gente as estatísticas do personagem aqui, então aqui ó, no level 1 do Scanner aqui, ele já tem uma chance de crítico de 50%, então a metade de todos os ataques que ele der, já vão ser críticos, pensando no status base de level 1 do personagem, tá, então metade dos seus hits já vão ser críticos, que já é uma porcentagem ótima, tem 50% ali de chance de crítico, então você tem um equipamento de dano crítico, onde vai dar mais 20% quando esse dano crítico acontecer, só que aí você tem, você upa o personagem, você desperta ele, e com isso você vai ganhando também mais chance de crítico, e aqui no Super Awakening, até ó, detalhe aqui ó, no level 2 do Super Awakening, né, que são as estrelas rosinha, né, depois que você despertou todo ele, é você vai ganhar um dano de crítico mais 20%, então esse 20% que vai entrar do dano crítico vai vir mais 20% ainda dos seus equipamentos, então vai fazer uma bola de neve de dano crítico, deixando o dano quando crita muito alto, e no nível 4 do Super Awakening, então é muito importante você dar o seu Super Despertar máximo aqui no Scanner D1, além de você ganhar os 450 de ataque, os 480 de defesa, você vai ganhar mais 15% ainda de chance de crítico, então seu D1 ali vai ter 65%, 70% ali praticamente de critar, então cada 7 ali de 10 ataques seus vão ser críticos, isso você pensando só no D1 por si só, aí você pode vir, né, aí até já passando para a segunda parte do vídeo, onde eu vou estar comentando dos times, você pode ter um sub aqui no seu time, que é muito forte, um monte de gente usa, é super bom, que é o Death Pierce, onde a passiva dele, ele reduz em 30%, eu vou até abrir aqui ó, para mostrar realmente no detalhe para vocês, a passiva dele, ele reduz a resistência crítica, a crítico e defesa de crítico de todos os personagens em 30%, então pega aquela porcentagem já de chance do crítico do D1, aquele dano crítico do D1, com o back ainda com a passiva do Death Pierce, é praticamente, você vai critar, e quando você critar você vai dar um dano absurdo, absurdo mesmo, então mesmo sem ter o Death Pierce no sub, já vale a pena você apostar nesse dano crítico, tendo ele então, vale mais a pena ainda, e o Death Pierce, eu vou testar muitos times com o D1, utilizando o Death Pierce aqui no banco, que eu acho a passiva dele surreal, muito, muito forte mesmo, e aí pensando em times que você pode estar usando para o D1, então, eu por exemplo, vou falar os times que eu vou trazer vídeo aqui para testar com vocês, que eu acredito ser os times mais fortes, então, vou estar usando aqui, D1, é, Gouter Verde, Elizabeth Deusa e Death Pierce no banco, bom, o D1, baita fonte de dano, personagem monstro, não vou entrar no detalhe do D1, o Death Pierce, eu já comentei o porquê dele, né, esse combo aqui do D1 relacionado a dano, e aí você tem o Gouter Verde, que com a passiva dele, dá mais ataque ainda para o D1, fazendo, escalando com a passiva dele, com tudo isso que a gente falava, ficando uma bola de neve de dano, é você tem o rank up, né, para que você vai dar sempre praticamente no D1, para aumentar o nível das habilidades dele, e com isso você vai aumentar mais ainda o dano que você vai dar também, e aí você tem a Elizabeth Deusa, que faz o papel de suporte aqui, então, o foco do inimigo no seu time, vai ser o Scanner D1, porque, velho, matou o Scanner D1, seu time praticamente morre, mas para matar ele vai ser muito difícil, ele tem a Elizabeth Deusa, a passiva dela vai fazer, se ele focar o D1, vai fazer o D1 ressuscitar uma vez, tem o shield dela, para proteger o D1, então é um time, velho, muito forte, muito sólido, e vai ser um dos times que eu vou testar aqui, e aí você pode fazer aqui, versões mais ofensivas dele, então o time que eu quero testar também, é você tira a Elizabeth Deusa, e coloca, por exemplo, o Lost Vane, é um do que eu quero testar, você, ah, é D1, é Gouter Verde, e Meliodas Lost Vane, então você foca ali no D1, né, em dar dano com o D1, aí o cara usa um ataque em área, tudo mais, acaba tendo as skills do Lost Vane bufadas, e aí você muda o foco, começa a focar com skills do Lost Vane, então fica um time bem mais ofensivo também, aí você pode estar trocando a Elizabeth Deusa, seguindo essa mesma estratégia de time mais ofensivo, você pode estar colocando o Sariel aqui também, então é uma variação que eu vou querer testar, Sariel, Gouter Verde e o Scanner The One, então é ficar super ofensivo, o Death Piercing no banco, também ajuda demais o Sariel, a gente sabe muito bem isso, aí você pode trocar o sub, é tirar o Death Piercing sub e colocar uma surpresinha, eu sempre gosto de falar assim, uma surpresinha, então você coloca esse mesmo time que você mantém aqui, e aí você joga um Lost Vane no banco, então o cara vai focar o seu The One, vai tirar ele e achou que já era, tirou sua grande fonte de dano, aí tira o The One, sai o Lost Vane do banco, cara, fica um ótimo time também, então tem N times aqui bons, estou falando aqui uns que eu vou testar, e que eu acho muito forte, mas aí eu volto também a recorrer aqui a um site, onde a gente vai aqui, está olhando o meta do servidor JP, então eu estou aqui no site que chama o tema.jp, alguns youtubers gringos trazem sempre analisando aqui esse site, tudo que esse site posta, então é um site bem confiável, e aqui eu vou dar um, vocês podem ver que está tudo em japonês, mas eu passo aqui tudo para português, aí fica de boa para a gente navegar, eu vou dar um F11 aqui, vou dar um foco, e aqui vocês podem ver, que ali é o provisório, aqui vocês podem ver o classificação geral, de equipes mais fortes no PVP, que está lá no JP, e super atualizado, porque tem até a Derriere azul aqui, então dos times mais fortes do JP aqui, muitos condizem aqui com até o que eu passei para vocês, que eu iria gravar, então a gente tem a combinação de Sariel, é Dewan e o Galter Verde, então um time muito, muito ofensivo, aqui ele não está com o Death Pierce no banco, está com a Elizabeth Deusa, e esse time faz muito sentido também, você pode usar o Death Pierce para dar aquele boost de dano, mas com a Elizabeth Deusa é muito bom, porque você vai ter duas grandes fontes de dano, então você tem o Sariel e o Dewan, ah, o cara focou o Sariel, beleza, matou o Sariel, ficou só o Dewan, ele é a última fonte de dano, só que aí ele vai ter que matar o Dewan duas vezes, porque vai vir a Elizabeth do banco, com a passiva dela ainda ativa, então realmente é um time muito forte aqui, que está no top 1 do, está no tier God aqui na camada 1, está no top 1 dos times, aí tem outras três versões aqui com o Dewan, que está no tier God aqui, na avaliação 9,5, não tem nenhum time 10, então Dewan, Elizabeth Deusa, Gauter Verde, e o melhor dos Lost Vane no banco, foi o que eu comentei com vocês, de deixar uma surpresinha aí no banco, caso o Dewan morra, você ainda vem com uma fonte de dano, ou a Elizabeth Deusa morre, você vem e fica com duas grandes fontes de dano, muito bom aqui também, e aí a gente já tem aqui um time, que a gente não vai poder replicar agora no global, mas fica aí também, que é o Dewan, a Derriere azul, a Derriere nova, Derriere boa aqui por tirar buffs, as skills dela tira buffs, o Gauter Verde, a Elizabeth Deusa no banco, então é basicamente igual a esse time aqui, só que você troca o Sariel pela Derriere, e o quarto time aqui, que está no tier 1, é um time onde não tem o Dewan, que é o melhor das modo assalto, num time de mandamentos, beleza? Mas vocês podem ver que, o Dewan tem três times dele aqui, até hoje no tier God lá do JP, e são times, dois desses três times, a gente pode estar replicando aqui no servidor global, estão como os melhores times, então, se for para falar, sei lá, os dois melhores times aí, se baseiem nesse galera, se baseiem nesse aqui, eu sei que tem muita gente que não tem o Gauter Verde, desfavorece muito o Dewan na questão de passiva, mas você pode usar o Gauter Vermelho, porque o Gauter Vermelho, ele tem um desativar ataque, que meu, quebra muito as pernas do adversário, então, vejo muita gente que fica desanimado, por não ter o Gauter Verde, mas não fique, o Vermelho tem, tem a sua força também, tem o seu X ali, e aí beleza, tem outros times aqui na lista, vocês podem estar consultando, consultando esse site e tudo mais, mas era isso que eu queria trazer no vídeo de hoje para vocês galera, mais falando aí de equipamentos, de times aí para o Dewan, e a última coisa que eu vou falar também, é para ajudar vocês, não é para enviesar nos seus tiros, suas escolhas nem nada, eu por exemplo, vou atirar o quanto eu preciso atirar, para ter um Dewan da hora, só que, só lembrando, todo mundo está falando, está fazendo contas, isso eu também estou vendo em todos os grupos, está fazendo contas de, vou atirar tanto no Dewan, porque vou conseguir juntar para o próximo grande banner, que é o Melhor das Modo Assalto, esse é um pensamento errado? Não, com todas as informações que a gente tem, tem soltas aqui no jogo, hoje esse é o pensamento correto, a gente sabe que o próximo grande banner vai ser o Melhor das Modo Assalto, praticamente, eu acho que vai ser logo um mês depois que saiu o Dewan, e aí você faz essa conta, desse um mês, quanto você tem de dimmer, e quanto você vai juntar, para ver se bate os 900 do Melhor das RJ, só que no meio tempo, nesse meio tempo aí de um mês, aí eu não tenho informação nenhuma, é opinião minha, é achismo puro, mas eu acho que vai dropar uma collab do céu, vai cair uma collab aí do céu, a gente sabe que já vazou arquivos de Fate, de Stranger Things, de ReZero, cara, eu não sei qual que é, qual vai ser, óbvio que vai ser só uma collab agora, não sei se vai ser ReZero, Stranger Things, nem nada, mas vai ser uma, e está na cara do gol, está na cara do gol para sair, eu acho que não passa, depois que saiu o Dewan, eu acho que não passa um mês, sem uma collab aqui no nosso servidor, tá, então, tanto no JP quanto aqui, né, então, fica aí o meu, um alerta, né, para também depois que saia a collab, vocês falam, ah não, desanimei agora, gastei tudo no Dewan, então fica aí, às vezes você, atirou pouco, e conseguiu uma cópia do Dewan, duas até, aí você vai na ganância, de ah, vou gastar mais diamantes, tô nem aí, às vezes, pensa bem, se não vale a pena você juntar um pouquinho mais, vai saber, no caso essa collab do céu, sai um personagem super meta, igual a collab do King of Fighters, me arrependi zero de atirar, o Vulgal foi meta por um bom tempo, o Kyo, para mim, ainda é um ótimo personagem, então fica aí também mais essa dica para vocês, beleza? Mas era isso, acho que eu falei tudo que eu tinha que falar, agora o próximo vídeo, realmente, vai ser o Summons no Dewan, e jogando com o Dewan e tudo mais, mas fica essa dica até para eu ficar sempre na consciência, para garantir que eu sei que eu trouxe vídeos aqui, que vão ajudar vocês e tudo mais, mas espero que vocês tenham gostado do vídeo, se gostaram, não esqueça de deixar aqui like, se inscrever no canal, que ajuda demais, e é nóis, pessoal!